Como era a sua vida antes de chegar ao ministério? Como era a vida de vocês antes de chegar ao ministério? Aliás, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, a resposta a essa pergunta eu já tinha me feito, porque eu tinha visto vários testemunhos aqui, eu já dei o meu testemunho aqui, eu assisti o meu testemunho aqui, o último testemunho que eu dei, e aí a resposta para isso aí é diferente do que eu achei que era. A minha vida, como que minha vida era? A minha vida era assim, quando eu era criança, a minha mãe sempre cuidou de mim sozinha, sempre foi ela e a mãe dela, então, na verdade, ela cuidava de mim e tinha como responsabilidade também a mãe dela, e tinha também o irmão, que eu, mais ou menos, hoje tenho uma proporção do que é o problema que ela tinha que carregar, que, mais ou menos, com a idade que eu tenho hoje, ele faleceu. Faleceu porque se envolveu com droga e com bebida, e aí eu comecei a pensar que a minha vida, ela começou aí. A diferença, ela não é só de quando eu cheguei aqui, é de onde eu vim. E aí ela se torna muito maior do que realmente eu achei que era, porque o início foi muito difícil. Pensar que eu cresci, uma parte da minha vida foi vendo esse tipo de situação, o que eu poderia não ser hoje, e o que eu poderia estar fazendo, e hoje eu entendo um pouco da dimensão disso tudo, da luta que foi, e de como desde essa época Deus já estava cuidando de mim, preparando o meu futuro, porque hoje é fácil falar que eu consegui, e olhar às vezes as coisas que eu ainda quero, mas pensar de onde eu saí, e o que eu poderia não ter conseguido fazer, me formar, me pós-graduar, ter as coisas que eu tenho hoje, isso é muito grande, e eu acho que a maior parte de estudo é devido a isso. Foi aí, foi daí que eu vim. E cheguei aqui, quando eu me formei, minha mãe já estava aqui, nessa situação toda aí, a gente nunca passou necessidade, porque ela se esforçava muito, mas a minha vida era muito simples, e eu estava lembrando de um dia, bispo, o senhor foi orar na minha casa lá, eu ainda estudava na época, não tinha muita noção do que estava acontecendo, o senhor sabe de onde eu vim, o senhor sabe com o que eu morava, o senhor sabe o carro que a gente andava, e a partir daquele momento em que eu me formei, eu me formei na condição de poder aliviar o peso que ela sempre carregou, de trazer um pouco para mim, a responsabilidade que ela sempre teve, e aí que eu comecei a minha vida, comecei a minha vida e Deus já foi preparando, porque dentro da minha área concorrência era grande, ele me separou, colocou no emprego, dois, três, e eu consegui trabalhar, mediante uma condição privilegiada, eu consegui me casar, Deus preparou também a mulher certa para estar do meu lado, e eu achei, e eu lembro também de uma outra coisa, que o próprio bispo falou para mim, se eu não tinha vontade de ter minha própria clínica, eu falei, bispo, não compensa, eu prefiro trabalhar para os outros, achando que aquilo era o caminho, eu não tenho condição de entrar na concorrência dos convênios, e eu também não tenho como ter o convênio, e aí, para contrariar tudo que eu achava que eu sabia, minha clínica fez três anos, não tem um convênio, eu sobrevivo só de paciente particular, consigo oferecer para ele um serviço que ele não vai ter em nenhuma outra clínica, que é atendida pelo convênio, graças a Deus, esse ano, tomamos a decisão junto, de colocar a minha esposa, para trabalhar comigo lá, na mesma condição, então, a gente mais uma vez deu um passo de fé, trocou o que era certo, pelo que a gente não sabia como ia ser, sabia que ia entrar, quando ela tinha o trabalho dela, tomamos a decisão de que esse era o sonho, era o desejo da vida dela, ter essa, essa tranquilidade para poder exercer aquilo que ela se formou, tomar uma decisão, estamos sobrevivendo em cima disso, graças a Deus, e se eu colocar um ano atrás da minha vida, eu achei que estava tudo maravilhoso, eu tinha planos, como o próprio Marcelo disse, de coisas que a gente sabe que vai acontecer, não sabe como, não sabe quando, mas, em um ano atrás, eu não sabia que a minha vida ia estar como está hoje, graças a Deus, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus, ministério, bispo, minha esposa, minha mãe, porque se eu tenho, hoje é graças a todo mundo, é o suporte de todo mundo, é a força que todo mundo dá, das pessoas que aqui dentro, se formam como família para a gente. Quer falar? É isso mesmo, acho que mais um pouco, né bispo, a gente, é como eles falaram, a gente passa por luta, situações, mas a gente consegue vencer, o mais importante é isso, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem Deus, sem ter uma direção, sem ter de onde tirar a força, e hoje, graças a Deus, a gente começa as nossas orações agradecendo, só agradecendo, porque Deus trabalha internamente, as coisas materiais, financeiras, isso tudo vem agregando, para nos fazer felizes, mas o mais importante, é o que a gente tem dentro, né, a gente vai se tornando forte, e a cada ano, a gente, eu separei um CD, que a gente deu um testemunho, logo quando a gente inaugurou a clínica, três anos atrás, e aí a gente começa a viver na rotina, a gente se esquece, e aí a gente foi assistir esse CD, a gente viu a diferença, o que Deus fez e tem feito. Um casal tão jovem, um casal, ela é nutricionista, ele é fisioterapeuta, como ele disse, aí não vou repetir, mas um casal tão jovem, tem vivido no temor do Senhor, aprendido a viver pela fé, tem um apartamento deles, a clínica deles, a moto, que era um sonho dele, carro zero, agora recente, agora recente, bem agora, duas semanas, carro zero, que foi uma coisa que eu também achava que de repente não compensava e pude experimentar uma coisa que eu nunca tinha experimentado na minha vida, saber que isso vem do esforço do nosso trabalho, numa condição improvável, de incerteza, a gente não tem garantias, a gente sabe o que a gente tem que pagar, a gente sabe os compromissos que a gente tem, é um mês pelo outro, eu estou aprendendo isso ainda e aprendendo que quando a gente confia em Deus, não tem como dar errado, que a gente pode dar passos de fé sim, porque Ele vai honrar isso que Ele quer, a gente não precisa ver para crer, a gente precisa crer e aí a gente vai ver o que vai acontecer e eu estou aprendendo tanto, eu acho que eu tenho bastante coisa ainda para aprender, mas eu estou aprendendo tanto isso que ontem mesmo, Deus, na verdade Deus fala muito, Ele cria dentro da gente o projeto, quanto mais a gente intensifica com Ele, Ele traz as ideias, Ele traz o caminho, a direção e eu estou com um propósito dentro de mim de inovar, de reformular algumas coisas e ontem mesmo, já fui lá, praticamente fechei alguns equipamentos novos para a gente começar a realizar um trabalho novo lá, também otimizar o espaço que a gente tem e são coisas que só, só pelo aprendizado, pela fé, só pela fé, não tem como falar, explicar, fazer tudo isso sem acreditar. Eu tive a oportunidade de ter uma moto, zero quilômetro, uma coisa que eu não esperava também, agora o carro, zero quilômetro, tenho minha esposa trabalhando comigo e a gente sobrevivendo do nosso negócio, do nosso próprio negócio, como o bispo falou, tem um apartamento que a gente, graças a Deus, reformou pela segunda vez, fez o que queria lá dentro, já nem tem mais como fazer nada, então é... Nilson encheu a sua boca de riso. Muito, e o coração está, a boca cheia de riso, o coração cheio de alegria e de amor por Deus e por tudo que ele tem feito pelas nossas vidas.